E vem saber por qual ordem você deveria consumir Neon Genesis Evangelion. E uma das obras mais influentes e mais importantes do universo dos animes e dos mangás, com certeza é Neon Genesis Evangelion. Ele é tão bom, ele é tão recomendado pelas pessoas, que você pode perceber que até hoje em dia tem discussões sobre a obra, tem discussões sobre o seu final e mais do que isso, sobre o que a obra quer dizer, sobre o que os personagens querem dizer. Para mostrar o quão grande essa obra é. Por isso que é considerado por muitos a obra-prima dos animes e dos mangás. Eu não considero isso, mas muita gente considera. E recentemente eu vi uma discussão falando que por que ordem deveria assistir Neon Genesis Evangelion. Era alguém que queria assistir a obra, queria consumir a obra, mas não sabia qual era o melhor momento de começar. Se era pelo mangá, se era pelo anime, ou se eram pelos filmes mais recentes que saíram e que compilam a obra como um todo. E na hora que eu vi essa discussão, eu achei que era meio óbvio. Era o anime, depois o mangá. Mas quando eu parei pra pensar, não é tão óbvio assim. Neon Genesis Evangelion é um pouco difícil saber qual a ordem cronológica de começar. Então a partir daí, eu vim trazer esse vídeo pra você ficar mais inteirado e saber por onde começar a consumir ou como consumir tudo que envolve o universo de Neon Genesis Evangelion. Primeiro, vou falar a sinopse da obra, caso tenha caído aqui de paraquedas e não saiba sobre o que se trata. Em um mundo pós-apocalíptico, uma organização paramilitar chamada NERV é criada para combater monstros chamados anjos, utilizando seres gigantes chamados Unidades Evangelion, ou EVAs. Esses seres são controlados por adolescentes recrutados pelo anime que nasceram, quando ocorreu o segundo impacto. Com outros jovens que foram treinados para pilotar os EVAs, e com a ajuda dos membros da NERV, eles tentam derrotar os anjos e evitar o terceiro impacto, que levaria à destruição da humanidade. E você tem três meios de começar essa obra. O primeiro seria pelo anime, que foi lançado entre os anos de 1995 até o ano de 1996, e tem 26 episódios e é o clássico dessa obra ao que todos conheceram ele. Ou você pode começar pelo mangá, que foi lançado entre os anos de 1994 e se encerrou em 2013, e teve um total de 14 volumes. Ou o último caso seria acompanhar os filmes que englobam a obra como um todo, que foram lançados entre o ano de 2007 ao ano de 2012. Assim falando, parece meio óbvio, mas não é tão fácil assim acompanhar Evangelion. Então a partir daí, eu vou descrever cada uma dessas obras, e depois no final eu falo a ordem certinha que você deve começar. Já falando a partir de agora. E eu vou começar falando sobre o anime. Antes de falar sobre anime, vale sempre destacar. Evangelion ganhou um spin-off em mangá chamado Iron Maiden, mas esse, por favor, finja que nunca existiu. Ele é horrível, ele não funciona de maneira nenhuma, não vale o seu tempo. Deixando isso claro, vamos começar falando sobre o anime. O mais clássico quando se fala de Neon Genesis Evangelion é o anime que lançou nos anos 90. É um anime que ele realmente engloba a história como um todo. Ele é o que ficou mais clássico através da sua trilha sonora, pela sua animação e pelos memes inteiros da obra. Mas quando você pensa em Evangelion, essa é aquela obra que você não pensa no mangá, e sim no anime. Através das suas discussões, através dos seus momentos. E vale destacar uma coisa muito importante. O Hideko Aona, que é o criador de Evangelion, ele não criou o mangá antes do anime. Ele já vinha pensando no anime, aí a partir daí ele criou o seu mangá. Por isso que o anime começou e terminou antes do mangá. Tanto que ele só foi terminar o mangá anos depois. Ele pensou no anime na frente. O anime foi feito antes. Foi encerrado antes. E aí é que entra um ponto. Você deveria consumir o anime de Evangelion primeiro, na minha opinião. Eu acho que ele é a obra inicial. Ele é a primeira obra que veio da cabeça do autor. Ele é o ponto primário de todo. Só tem um pequeno detalhe pra você que vai começar pelo anime de 90. Não tem como você assistir a obra toda. Porque no final ele tem um problema que eu vou falar a partir de agora. O anime vai do episódio 1 ao 26. Mas até o episódio 24, o anime tava seguindo muito bem a sua cronologia. Tava seguindo muito bem o que ele queria contar da história de Evangelion. Mas acabou o orçamento. E aí a Gainax não sabia como terminar aquela obra. Porque não tinha o orçamento necessário pra terminar. Então o episódio 25 e o episódio 26 vieram uma grande bagunça pra produção. Eles não tinham como encerrar. Então eles meio que fizeram rabiscos, rascunhos. Que acaba até funcionando de certa forma. Eu não entendo muita raiva das pessoas com esses dois últimos episódios. Porque já que o episódio se passa muito na cabeça do Shinji. Já que o episódio tem muito uma loucura visual. Aqueles rabiscos até conversam bastante com o que queriam falar. Mas você vê que é algo mal acabado. E aí é que entra o grande detalhe pra você que vai começar a partir daí. Eles não sabiam como fazer. Então eles terminaram o episódio 25 e 26 e colocaram na TV. Aquilo gerou uma grande revolta. Porque todo mundo queria saber como seria o final de Evangelion. E ele foi tão revoltante na época. Ele deu tanta raiva. Que até o Hideki Aano, que é o criador. Deu declarações falando que até ele recebeu ameaças de morte. De tanta raiva que os fãs ficaram com o final da obra. Então a partir daí, em junho de 1997. Eles resolveram que teria uma solução pra fazer isso. Vamos fazer um final diferente. Vamos fazer um final onde realmente represente o que o autor queria contar. E deu um presente pros fãs que estão esperando há tanto tempo isso. E aí eles lançaram um filme chamado The End of Evangelion. Que originalmente ia ser o Evangelion Rebuild. Mas o que aconteceu? Eles realmente resolveram focar nisso pra dar um final pra obra. E foi isso que aconteceu. Um filme foi lançado. E ele conta o final da obra. Ele conta o final verdadeiro da obra. Então você deve estar pensando. Então eu deveria assistir até o episódio 24. Não assistir o 25 e o 26. E terminar a obra no filme? Eu acredito que não. O que você deveria fazer é assistir até o episódio 24. Assistir o filme The End of Evangelion. E aí assistir o episódio 25 e 26. Você vai ver que eles se complementam muito bem. E eles dão um grande final pra obra como um todo. E um acaba não desperdiçando o outro. Então a primeira parte que você deveria começar é através do anime. E essa é a recomendação. Assiste do episódio 1 ao 24. Assiste o filme The End of Evangelion. E aí depois você assiste o episódio 25 e 26. O segundo ponto de partida seria o mangá Neon Genesis Evangelion. Lançado entre os anos de 1994. E encerrado em 2013. Bom. Essa obra muita gente pode pensar. Ah ela só é uma reconstrução do que aconteceu no anime. Mas na verdade não é isso que acontece. O mangá de Evangelion. Ele coloca muito mais elementos que o anime. E tem um final bem diferente em alguns aspectos. Eu vou explicar por que isso aconteceu. Como eu falei. O anime de Evangelion. Ele foi feito entre os anos de 95 ao ano de 96, 97. Você pode considerar assim com o filme. Só que o mangá. Ele demorou muito pra acabar. Ele começou em 94. E foi se encerrar em 2013. O que aconteceu. O Hideki Aano. Que ele é o criador da obra. Ele também cuida de alguns outros projetos. Ele também se preocupa com outros animes. Se você for procurar realmente o nome dele. Você vai ver quantas produções você já assistiu. E tem o design dele envolvendo aqueles projetos. Então a partir daí ele sempre demorou pra voltar pra Evangelion. Só que o que acontece. Isso tem um lado bom. E isso tem um lado ruim. O lado ruim é que os fãs esperaram muitos anos pra ver o final da obra do mangá. A parte boa é que a cabeça do autor foi mudando ao longo dos anos. Imagina o seguinte. Se você em uma semana. Em um dia. Em uma hora. Muda completamente a sua perspectiva de várias coisas. Imagina anos. O que você era num ano. Não vai ser no ano seguinte. Não vai ser na semana seguinte. E aí isso aconteceu com o autor em vários pontos. Porque em 94 ele tinha uma visão de mundo. Ele tinha um ideal de mundo. E tinha um ideal e uma visão sobre aqueles personagens. E o universo de Evangelion de uma forma. Nessa passagem de tempo que foi tendo. A sua visão de mundo foi mudando. As coisas foram modificando a sua vida. E isso obviamente foi afetando a obra como um todo. Então se você parar pra pensar. Se você assistiu o anime e viu o mangá. Eles tem uma narrativa diferente para os personagens de certo ponto. A conclusão deles tem uma certa diferença. Mas porque o autor ele realmente mudou o seu estilo de vida. Sem contar que é o seguinte. Imagina que você pode ter a honra. De ter uma obra que tem o seu nome. E aí depois você pode reescrever essa obra. Todo mundo que teria essa capacidade. Não faria a obra da mesma forma. Até o autor que tem o melhor livro do mundo. Se der o livro dele pra ele reescrever. Anos depois. Ele vai pensar de uma forma diferente. Porque a vida dele mudou. E aqui o Hideki Anno teve essa possibilidade. Ele foi lá. Escreveu o mangá. E depois as coisas que ele não gostou. Ou que ele achou que ele faltou. Ele conseguiu acrescentar. Ele escreveu o anime. Ele escreveu, produziu o anime. E quando chegou no mangá. Ele conseguiu meio que passar essa nova visão dele. Então por isso que o mangá é tão interessante. Com uma leitura diferente. Com uma ideia diferente. Que segue muito do que o anime de 96 tem. Mas com o final e com algumas ideias. Que são bem diferentes. E que são muito interessantes de ser acompanhada. E muita gente pode falar. Mas isso não acontece sempre? Nem sempre. E eu vou falar porque Evangelion é um caso raro de acontecer. Porque por exemplo. O meu anime preferido é Cowboy Bebop. Mas Cowboy Bebop foi feito antes do seu mangá. O que acabou acontecendo? Quando eles foram escrever o mangá. Eles não deram pro autor do anime fazer. Eles fizeram por conta própria. E o mangá de Cowboy Bebop é praticamente. Não tem como você ler. É muito ruim. Porque quando eles fizeram o anime de Cowboy Bebop. Eles pensaram totalmente naquele conceito de música. Conversando com os episódios. Conversando com a direção. E aquilo se virou uma obra de arte. O mangá é praticamente um caça-níquel. Que tava lá pra usar o nome de Cowboy Bebop. Pra poder realmente vender. Evangelion não. Evangelion consegue ter um anime perfeito. E um mangá perfeito. Que conseguem fazer com que os dois. Dêem uma leitura diferente da mesma obra. Com a mesma visão do autor. E são duas obras impecáveis. Que funcionam de forma separada. Ou até junto. Mas eu ainda recomendo que primeiro. Você veja o anime. O filme. E depois vai ler o mangá. Pra ter uma outra experiência da obra. E aí em 2007. Eles resolveram lançar quatro filmes. Em anos diferentes obviamente. Pra poder recontar a história de Evangelion. E aí que entra um ponto importante. Eu vou primeiro falar qual que foi a ordem dos lançamentos do filme. E depois eu vou falar por que é diferente. Bom. Primeiro em 2007. Eles lançaram o primeiro filme de Evangelion. Chamado You Are Not Alone. Que se você parar pra pensar. É bem parecido com o que a gente já conhece da obra. Depois em 2009. Lançou o filme Evangelion 2.0. You Can Not Advance. Filme esse que iria ser a apresentação do Asuka. E quem foi no cinema. Esperando que esse fosse o filme. Será que o primeiro filme seguiu uma continuação bem feita. Seguiu fielmente a obra. Esperasse que a obra seguisse o arco da Asuka. Vamos dizer assim. Asuka, Rei e Shinji juntos. Não foi isso que aconteceu. A obra a partir daí teve grandes mudanças. Eu não vou falar aqui. Porque eu não quero dar spoilers de tudo. Mas eu posso dizer. Teve uma nova piloto. E também eles levaram a história pra um outro rumo. Já mudando completamente o que se esperava da obra. E aí depois chegamos no terceiro filme. E em 2012 chegou nos cinemas Evangelion 3.0. You Can Not Ridu. Filme esse que seria a apresentação do Kaoru. Mas obviamente as pessoas já esperavam que o filme fosse pra um caminho diferente. E é isso que acontece. Como por exemplo Shinji Kaoru pilotando o mesmo Eva. Algo que acontece no filme. O filme o que acaba acontecendo. Já que o segundo filme mudou muito a rota do que era o mangá. Esse filme também acabou mudando bastante. E a partir daí a gente chega no último filme. E o último filme fica pra Evangelion 3.0 mais 1.1. Thrice Upon Time. Filme esse que apesar de ser diferente. Aí encerra a obra com as mesmas filosofias de Evangelion. E aí a partir daí lançaram todos esses filmes. E aí entra o ponto. Porque eu comecei com o mangá e com o anime. Porque eu acho que esses filmes tem que ser vistos depois do anime e do mangá. Eu não vou chegar em muitos spoilers. E eu até queria fazer um vídeo separado. Falando sobre o final de Evangelion se ligando com os filmes. Mas quando você pensa nos filmes. Você pensa que a narrativa dele é tão diferente. Que pra quem tem uma primeira perspectiva. Uma primeira visão. É melhor não começar pelos filmes. Os filmes tem dois motivos que eu acredito que não tem como começar. O primeiro seria pelo mangá. E pelo anime. Se você lê eles. Assiste eles. Você percebe que o filme. Ele tem. É melhor você começar por eles. Por causa de narrativa. Mas tem um outro fator. Sabe quando alguém te recomenda muito uma obra. E aí você vai ver a obra. E você pensa. Nossa. Por que as pessoas gostam tanto dela? Então. Evangelion é mais ou menos isso. Se você lê o mangá. Ou assistiu o anime. Você vai entender por que as pessoas amam tanto a obra. O filme nem tanto. Porque o filme não consegue. Porque primeiro que o filme. Vai pra outro caminho do mangá e do anime. Então ele já muda a história. Já perde aquele impacto gigantesco. E o segundo ponto é. Realmente você. Não vai sentir o que o povo está sentindo. É a mesma coisa. Que acontece por exemplo com o Berserk. Quem gosta de Berserk. Adora a obra. É uma das minhas obras preferidas também. Mas se você for assistir o anime de 97. Você vai pegar um pouco da essência da obra original. Mas você tem que ler o mangá. Para entender porque todo mundo ama. Se você for para os filmes. Ou para o anime 3D que saiu. Você vai achar horrível. E nunca vai entender. Por que as pessoas amam tanto a obra. Evangelion é mais ou menos isso. Os filmes não são horrorosos. Nem todos eles. Mas você nunca vai entender a genialidade da obra. Se você começar pelos filmes. Então a partir daí. Eu recomendo que essa seja a ordem para você consumir a obra. Então. Comece pelo anime. E termine vendo The End of Evangelion. Depois vá para o mangá. Que é uma outra leitura da obra. E depois que você vê os dois. Aí você vê os filmes. Para você comparar as diferenças. E aí que você está inteirado pela obra. Aí você vai entender a ligação final das obras com o filme. Que eu pretendo fazer um vídeo a parte. Curte para fortalecer o canal. Se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí. O que você acha de Neon Genesis Evangelion? Você gosta do mangá? Você gosta do anime? Você gosta dos filmes que saíram depois? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.